Eu te caio com a sondra, e grivo eu para trás Atmei bala, razuma, bebala, música e cantar Tem de mediria, a tampa, me virei lá de cor E me fez um maniaco Eu te caio com a sondra, e grivo eu para trás Atmei bala, razuma, bebala, música e cantar